5, 4, 3, 2, 1, ignição de motores, decolagem, o programa aéreo está no horário, a resposta do veículo espacial é normal, o voo é tranquilo, pouquíssimas turbulências. Contemple novamente este ponto, é aqui, é o nosso lar, somos nós, nele todos aqueles que você ama, que você conhece, que você já ouviu falar, cada jovem casal apaixonado, cada professor moralista, criadores e destruidores da civilização, todos os santos e pecadores da história da nossa espécie viveram ali, nesse grão de poeira suspenso num raio de sol. Talvez não exista maior comprovação da loucura das vaidades humanas, do que esta distante imagem do nosso minúsculo mundo. Viaje no tempo, para descobrir como os eventos da história do nosso mundo sugerem que não estamos sozinhos no universo, e que o nosso pálido ponto azul tem um propósito. milhares de anos atrás, em uma área hoje conhecida como o berço da civilização, um rei ambicioso teve uma experiência que moldaria o mundo no futuro. Babilônia foi a maior cidade da Terra, e seu legado continua vivo. Passando pela imponente porta de Ishtar, os viajantes encontraram uma cidade repleta de vida e cheia de ouro e riquezas. Esta joia da antiguidade foi a inveja do mundo. Qualquer pessoa que visitasse a Babilônia, no auge do seu poder, ficaria absolutamente pasmado diante do espetáculo da sua arquitetura, e pelo fato de que ali se reuniam na cidade pessoas de todo o mundo. Foi uma verdadeira metrópole. Babilônia se proclamou a primeira cidade do mundo, a primeira cidade que os deuses haviam criado, e essa presunção reflete o fato de que realmente era uma metrópole de ordem e escala que o mundo nunca tinha visto antes. Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Daniel, como muitas pessoas no mundo antigo, acreditava que os sonhos eram significativos, e que Deus se comunicava, ou os deuses se comunicavam, através dos sonhos. E Daniel acreditava que o seu Deus, o Deus dos Hebreus, sabia o significado e a interpretação deste sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro. Daniel revelou que cada metal representava um poderoso império, que começava com Babilônia como a cabeça de ouro. Ele previu com precisão o surgimento e a queda dos impérios. Mas que evidência há de que Daniel escreveu sobre estes eventos antes deles acontecerem? Os manuscritos do Mar Morto contém seções do livro de Daniel, e são datados do século 2 a.C. O historiador judeu Joséfo conta que os escritos de Daniel foram apresentados a Alexandre o Grande quando visitou Jerusalém, no século 4 a.C. E os estudiosos têm demonstrado que o aramaico usado no livro de Daniel se encaixa perfeitamente ao aramaico do sexto século a.C. A primeira vez que ouvi falar sobre este sonho, devo admitir que estava cético. Me refiro a que é difícil acreditar que mais de 2 mil anos de história humana foram antecipadamente relatadas num sonho de somente 150 palavras. E eu fui confrontado com a ideia de que ou estamos lidando com algo que poderia ser uma farsa, uma mentira, ou algo sobrenatural está em jogo. Daniel havia predido que um império representado pelo peito e braços de prata se levantaria para conquistar Babilônia. No auge do domínio babilônico, Daniel predisse que se levantaria um reino inferior. Meu nome é Atefa e vivo em Shiraz, uma das cidades mais bonitas do Irã. Conhecida por seus jardins e seus poetas. No meu tempo livre, adoro tirar fotos. Como mulher muçulmana, fico admirada cada vez que venho nessa mesquita. Muçulmanos, judeus e cristãos consideram Daniel como um profeta sagrado. E mais de 2 mil anos atrás, um conquistador se levantaria do leste para liderar uma luta contra o poderoso império de Babilônia. Por alguns anos, antes da queda de Babilônia, os babilônios sabiam que o rei do que ele chamava um parso ou pérsia, um homem chamado Ciro, estava conquistando grandes partes do mundo além das suas fronteiras. Depois de se unir com seus vizinhos, os medos, Ciro liberou os dois exércitos em uma série de vitórias famosas, consolidando seu nome como uma estrela em ascensão. Mas essa ascensão não estaria completa sem a conquista de Babilônia. Heródoto retrata Ciro como o modelo de um grande conquistador e Babilônia como a maior conquista de Ciro, o prêmio supremo. E era o prêmio supremo porque era o osso mais duro de roer. Babilônia era uma poderosa fortaleza. Suas paredes maciças, de fosso profundo e imponentes portões, impossibilitavam a conquista de qualquer força invasora. Confrontados por muralhas que não podiam ser violadas, as tropas persas identificaram o rio Eufrates como ponto de entrada. Desviando a corrente e rio acima, as tropas de Ciro puderam marchar ao longo do leito do rio, por baixo dos portões, até o coração da cidade. As muralhas de Babilônia pareciam inexpugnáveis a qualquer força invasora. E ainda assim, em um dos grandes mistérios da história, a cidade de Babilônia caiu em uma única noite nas mãos de Ciro. E só então, quando Ciro tomou Babilônia, é que o rei da Pérsia pôde se chamar de o rei do mundo. A conquista de Ciro lançou as bases para o Império Medo-Persa. Seus grandes complexos palacianos ainda podem ser vistos hoje. Quando percorro as ruínas dessas cidades antigas, sinto uma forte ligação com o passado. Sinto que o legado e as mensagens do passado continuam vivos hoje. Depois de conquistar o que parecia ser o mundo inteiro, Ciro morreu em batalha. Sua tumba é um testemunho permanente do seu legado. Hoje, Ciro ainda é reconhecido como um dos maiores heróis do nosso país. O império que ele criou foi construído sobre a base do respeito pelos outros e um desejo de paz permanente. Eu acho que é algo que todos nós queremos. Quando os reis da Pérsia morriam, seus corpos eram enterrados aqui. Sua altura significativa era um símbolo apropriado de seu domínio e força. Mas há uma turma inacabada neste lugar. O último rei persa estava apenas começando o seu reinado, quando se deparou com um agente da profecia de Daniel. Um jovem e valente general das colinas da Macedônia, havia posto seus olhos na Pérsia. O Império Medo-Persa havia conquistado Babilônia, tal como Daniel havia predito. Mas a seguinte predição de Daniel se refere ao surgimento de um terceiro império, um de bronze, que governaria sobre toda a terra. Escalar aqui é uma espécie de tradição que passa de pai para filho. Temos rotas fáceis, com rochas pequenas, mas também temos as rochas grandes. A mais alta tem 250 metros. Sentimos medo ao escalar, mas é assim que se desfruta mais. Antes de subir, costumo respirar profundamente. É tranquilo lá em cima. Dá para sentir a solidão. É tranquilo lá em cima. Hoje os mosteiros adornam os picos desses penhascos escarpados. No século XIV, um monge solitário chamado Varlan escalou essas rochas íngremes para construir um mosteiro. Sob o olhar atento de um monge, existe uma pintura representando uma figura-chave da linha do tempo de Daniel. Alexandre, o Grande. Alexandre nasceu no pequeno estado da Macedônia. Ao se tornar rei aos 20 anos, ele propôs o impensável. Invadir o poderoso império persa. As primeiras vitórias encheram Alexandre de confiança, mas seria a planície empoeirada de Galgamela, onde Alexandre arriscaria tudo. Ele invade a Mesopotâmia no Iraque, consciente de que ao fazê-lo, terá um império mundial em suas mãos se vencer. É isso mesmo. Esta seria absolutamente a batalha decisiva porque quem a vencesse, continuaria sendo o rei da Pérsia ou o novo rei da Pérsia. O rei persa lhe enviou uma oferta de paz, dizendo, fique com a metade ocidental e me deixe com a metade oriental. E assim ficamos em paz. E Parmênio, um de seus generais, lhe disse, se eu fosse você, aceitaria a oferta. E Alexandre respondeu, se eu fosse você, eu aceitaria. Mas não era, era Alexandre. Era impossível para ele aceitar condições. Ele tinha que seguir em frente e alcançar seu objetivo. Em todas as batalhas que lutou, ele ia pela vitória, direto na jogolá. O clímax de todo o seu reinado se aproximava. Tudo dependia disso. Levando suas forças para o flanco direito, Alexandre forçou uma brecha na linha persa. Carruagens persas reagiram em direção à esquerda grega. Alexandre aproveitou a abertura e perseguiu o rei persa em retirada a cavalo. Embora em grande desvantagem, em solo estrangeiro, Alexandre comandou uma famosa vitória. Ele provocou a queda de um império e a ascensão de outro. O império de prata foi substituído pelo império de bronze. Assim como Daniel disse que seria. Em certo sentido, Alexandre era um oponente terrível, manchado de sangue. E não deveríamos romantizá-lo. Ele matou muita gente. E a sua grandeza se levantou no meio do sangue de muitas pessoas. Alexandre se estabeleceria em Babilônia, no antigo palácio do rei Nabucodonosor. Mas ao refletir sobre suas conquistas, chorou, porque não havia mais terras para conquistar. Alexandre estava literalmente fazendo história. Ele marca a transição de uma era para outra. Em muitos sentidos, eu diria, assim como outros já disseram antes de mim, Alexandre Magno foi a sua própria maior criação. Seu império grego havia conquistado o mundo então conhecido com assombrosa velocidade. Um homem cumpriu a profecia de Daniel. Daniel previu que um quarto império tomaria o poder global. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Localizada no coração do mar Mediterrâneo, é uma cidade que passou da escuridão a se tornar o centro de um império global. Roma, Caput Mundi, capital do mundo. As maravilhas arquitetônicas continuam de pé. Símbolos permanentes de força e ambição. Durante mais de 20 anos, Adriano Morabito estudou os alicerces do Império Romano. Profundamente escondidos, abaixo do solo. Muitas pessoas vêm a Roma para visitar o que está acima do solo, mas há muito mais abaixo da terra. Roma era uma mega cidade do passado. A grandeza do Império Romano é devido a rede de estradas que foram feitas para conquistar os diferentes territórios e a construção de aquedutos adequados para cada cidade. Foram construídos aquedutos que possibilitaram o crescimento da cidade. E também se construíram estradas as quais foram essencialmente, em outras palavras, como uma espécie de rede através do território conquistado. Existe um ditado muito conhecido que diz que todos os caminhos levam a Roma. Mas creio que seria melhor dizer que todos os caminhos saem de Roma. As estradas romanas levavam suprimentos e soldados para os confins do Império, provocando carnificina e brutalidade por onde passavam. Quando as tropas ocidentais atacam, eles se gabam de quão poucas baixas foram infligidas. Quando Júlio César foi para a Galha, ele se gabou de quantos havia matado. Mas o derramamento de sangue não estava restrito a terras estrangeiras. Os espectadores se reuniam no Coliseu para ver como milhares de pessoas eram assassinadas violentamente. Em muitos sentidos, a arena é a instituição romana por excelência. Esta foi uma expressão de sua virilidade e de sua superioridade sobre o mundo bárbaro e sobre o mundo natural. No auge do Império Romano, aproximadamente uma em cada cinco pessoas do planeta viveu e morreu sob o domínio do Imperador. Suas fronteiras estendiam-se do norte da África até a Britânia. Por volta de 476 d.C., as invasões bárbaras tinham reduzido as fronteiras do Império Romano a um tamanho não visto em seis séculos. Havia predadores nas fronteiras. Os romanos os chamavam de bárbaros. Muitos deles foram dominados pelos romanos e perderam completamente sua liberdade. E, obviamente, se ressentiram e odiaram isso. Eles foram capazes de reagir e tomar posse de vastos territórios do Império Romano. Daniel antecipou que o Império Romano iria desmoronar por dentro. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, em parte de ferro, o reino será dividido. Por uma parte forte e por outra frágil. As tribos bárbaras dividiram o Império Romano. E essas novas nações estabeleceriam as bases para a futura Europa. Para os europeus, em Roma era o fantasma que não desapareceria. E quando o imponente governo dos Césares desmoronou, havia pessoas que queriam restaurá-lo. De certa forma, poderíamos argumentar que o Império Romano nunca caiu realmente. E que nós, como europeus modernos, somos apenas os romanos atuais. A próxima predição de Daniel era que os reis e rainhas europeus procurariam reparar o Império Dividido, por meio de alianças matrimoniais. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A medida que o século XX se aproximava, muitos dos poderes políticos da Europa estavam vinculados por alianças matrimoniais. Mas as disputas familiares arrastariam a Europa através de duas guerras mundiais. Milhões pereceriam, à medida que líderes ambiciosos procurassem ressuscitar o Império Europeu. Determinados a nunca permitir que a Europa mergulhasse em outra guerra sangrenta, os líderes mundiais se uniram para assinar tratados de paz, abrindo caminho para o desenvolvimento da União Europeia. Mas a tensão continua. Desde que as fronteiras abertas foram amuralhadas, os medos sociais e religiosos se espalharam pelas ruas. A desigualdade econômica, o desemprego crescente e o extremismo político estão ganhando o terreno. Está claro, o ferro e o barro não se misturam. O sonho de Daniel contém sete elementos proféticos. Babilônia, Medopécia, Medopécia, Grécia, Grécia, Roma, etc. E desses sete elementos proféticos, seis deles já aconteceram. Agora basta a força da lógica e das probabilidades que sugerem que, se seis dos sete elementos proféticos já ocorreram, é muito provável que o sétimo também ocorra. Daniel predisse que o ouro da Babilônia passaria em mãos de outro. Que o império de Ciro chegaria ao fim. Que o egoísmo e a cobiça dos impérios do homem nunca poderiam ter sucesso. Que a força e a brutalidade do império romano encontrariam seu rival. Que suas fronteiras se fragmentariam. Que seriam divididos internamente. E que os esforços para unir-se contra a palavra de Deus continuamente fracassariam. O elemento profético final é uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Essa é a maneira que Daniel expressa uma intervenção sobrenatural que golpearia a imagem nos pés de ferro e barro. Isso significaria o fim de todos os reinos terrestres. E que Deus estabeleceria finalmente seu próprio reino eterno. Hoje, o nosso pálido ponto azul está posicionado no final da linha do tempo de Daniel. Ele antecipou que durante o tempo da Europa moderna, Deus retornaria à Terra para estabelecer seu reino eterno. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória desse triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse povo. A profecia de Daniel une as esperanças da humanidade e revela um Deus que se tornou parte do nosso mundo. As últimas palavras de Daniel para o rei foram de que o sonho era certo e sua interpretação fiel. Nossas vidas são muitas vezes caracterizadas por coisas que não são certas nem confiáveis. Enfrentamos o futuro com ansiedade e confusão. Mas toda essa narrativa sugere fortemente que a história humana e nossa história pessoal estão indo em uma direção. Que na verdade existe um propósito, uma esperança e até mesmo um destino. Milhões se perguntam se há um Deus lá em cima, observando a nossa Terra girar em direção a um futuro sem sentido. Mas em nenhum lugar a realidade de Deus é mais evidente do que nos escritos de Daniel. Sua extraordinária revelação da história dos impérios mundiais desafia a razão e o acaso. Ele fala da mão de Deus, guiando a história do nosso mundo e do próximo reino que há de se estabelecer. Música 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 Música